E agora tem flagrante de furto na tela do Cidade Alerta Minas, uma bicicleta foi levada por um bandido enquanto a vítima estava fazendo compras em um supermercado no bairro Carajás, em Uberlândia. Marina Caixeta e o bandido agiu na maior cara de pau, hein menina? Numa tranquilidade, num sossego. Ficou ali um tempinho observando, olhava a bicicleta, olhava para o outro lado, pensando ali realmente como é que ele iria fazer. Depois ele sai de perto dessa bike e sobe em cima de uma outra bike que a gente acredita que era dele mesmo. E aí ele sai pedalando ali, já pega a outra bicicleta que ele estava vigiando e ali ele já sai fugindo com as duas, viu Luciano? Isso aconteceu, como você disse, no bairro Carajás, ali na região sul de Uberlândia, na rua Eudóxio Casa Santa. E o dono da bike, ele percebeu que estava sem o cadeado da bicicleta assim que ele chegou no supermercado. Mas como ele estava planejando fazer as compras bem rapidinho, não ia demorar muito lá no interior do estabelecimento, ele pensou que não teria problema algum deixar a bike ali mesmo destrancada. Mas tinha problema sim porque o bandido já estava ali vigiando, já estava de olho nesse item, nesse produto, nessa bicicleta que já era dele. A bike vale de 600 a 800 reais, ele já tinha comprado ela há três anos e agora está fazendo muita falta para ele porque ele usava para praticamente tudo no dia a dia. O homem seguiu o sentido Lagoinha, ali também na região sul, e ainda não foi preso pela polícia, Luciano. As buscas aí estão sendo realizadas, até porque com esse flagrante das câmeras de vídeo monitoramento do estabelecimento, fica muito mais fácil para a polícia conseguir trabalhar. E agora a gente mostra numa expectativa de que você que está acompanhando cidade, tem alguma informação sobre o paradeiro desse criminoso. 9190 ou 181, qualquer informação nesse momento é mais do que bem-vinda.